Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje eu estou aqui na casa da minha neta. E vou falar um pouquinho, gente, sobre... Se inscreve no canal da minha babá. Então eu vou falar sobre o Dendóbio Nobile ou Dendóbio Olho de Boneca, que é o nome mais conhecido, né? Olho de boneca. Isso, Olho de Boneca. Então, gente, esse Dendóbio eu tenho ele há algum tempo. Ele nunca tinha florido. Mas esse ano ele floresceu duas vezes. Olha aqui esse daqui. Porque depende, gente, não só de adubação, mas sim mais de luminosidade, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o cultivo desse daqui, ó. Olha. Ele estava plantado nesse substrato aqui há um bom tempo, né? Que é carvão, um pouquinho de brita. E tem até um pouquinho aqui de cupim, de casinha de cupim, que é ótimo, viu? Ele estava com os bulbo até grossinho. Mas a minha filha se mudou de casa e ele agora está no local mais sombreado. E como ele cresceu, bem fininho. Ele irá florir nesse lugar? Não. Se ele ficar nesse local, nunca irá florir. Porque os Dendóbio nobres, ele precisa de mais luz. Já esse daqui, gente, ele está plantado em uma viga. Que é o resto de construção, né? Eu plantei ele aqui tem uns três anos, se não me engano. Só coloquei, fixei, me amarrei. E ele gostou, gente. Olha como ele está bonitinho. Então, quando eu vim aqui no mês de junho, ele tinha uma floração. E agora nós estamos no meado de outubro. E ele floresceu novamente. Então, aqui no Acre, acho que ele gostou, né? Também gostou do meu adubo que eu trouxe. Quero que seja isso. Então, muitas vezes a gente cultiva esse Dendóbio e eles nunca florescem. Eu conheço uma mulher que ela tem, né? E o dela nunca floriu porque embaixo de uma mangueira, em pé de mama. Então, nunca vai florir. Um local muito sombreado. Se você tem o seu Dendóbio aí e ele não floresce, tira de lugar. Coloca ele no sol. Então, Lenil, onde está esse? Um local muito iluminado. E esse daqui? Eu posso levar ele para o sol do jeito que ele está? Gente, se eu levar ele para o sol desse jeito, ele vai queimar todinho. Porque está muito viçosa, muito alongada. Olha, tipo estiolada mesmo. Se eu quero levar ele para um local para pegar mais sol, tem que ser gradativamente. Quer dizer, levar aos poucos para ele ir aclimatando, né? Aí, no próximo ano, aí sim, quando ele liberar outras brotações, ele vai vir mais compacto, né? Não assim tão alongado. Quanto a adubação dos Dendóbio Nobile, eles não são tão exigentes quanto as outras orquídeas, né? Esse aqui raramente é adubado. Um adubo químico. Eu trouxe o meu super adubo e coloquei nele no mês de junho. Não sei se foi isso que fez ele florescer duas vezes ao ano, né? Porque o normal deles é florir uma vez, né? E vocês aí, se tiver o seu florindo assim duas vezes ao ano, deixem aí nos comentários. Eu sou bem curiosa quanto a esses temas, né? Gente, eu fiquei muito feliz por o meu Dendrópio ter florido. Quanto a estresse hídrico, ele vive estressado porque a minha filha rega de três em três dias. Mas ali onde ele está, tem as rosas do deserto. Então, ele pega um pouco da umidade também que está lá no chão, né? E é isso, gente. Rega de três em três dias. Agora, se você ter ele no vaso, no período seco, que é a época que eles florescem, você diminui um pouco da rega. Não precisa de deixar o coitado morrer de sede. Só diminui um pouco que eu tenho certeza que vai florir. Deixa que eles tenham um local bem ensolarado. Vou mostrar pra vocês. Eu fui aclimatizando ele. Porque ele ficava também no local bem ensombreado, né? E os bulbos sentiram um pouco quando eu coloquei ele ali. Foi o ano passado, né? Mas esses aqui floriram. E os brotos novos já vieram muito bem adaptados ao sol. Ele pega bastante sol. Vamos lá ver onde eu coloco esse abençoado. Eu coloquei ele no stay da casa no mês de dezembro. Que foi que a minha filha se mudou pra essa casa, né? Aí nós arrumamos as plantas. Eu coloquei ele aí em dezembro. E ele floriu em junho. E agora é no meado de outubro. Então, ele gostou. Ele pega o sol da manhã. E um pouco do sol da tarde. Porque o sol é meio de lado ali na casa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado. E que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima.